E o PT suspende apoio a Freixo. Eu sou Camila França, hoje é quinta-feira, 21 de julho, e este é o boletim 247. E a Convenção Nacional do PT deliberou nesta quinta-feira uma resolução orientando o partido no estado do Rio de Janeiro a não realizar a convenção prevista para a homologação da aliança com o Marcelo Freixo, até que a decisão da Executiva Nacional sobre o assunto aconteça, e deve ser na próxima semana. De acordo com a reportagem do site Agenda do Poder, que está publicada em nosso portal, a medida acontece após a solicitação do vice-presidente nacional do partido, Washington Coaquá, para que a direção nacional petista reveja o apoio declarado ao candidato do PSB no Rio, em razão de um rompimento do acordo nacional firmado anteriormente, segundo o qual o PSB indicaria o candidato ao governo e o PT o nome ao Senado. Na quarta-feira, ontem, o PSB rompeu o entendimento e lançou dois candidatos, os dois candidatos para os dois cargos, Freixo como governador e Alessandro Molon para o Senado. Qual é a problemática? É que na composição da aliança o PSB excluiu o PT de todas as posições na chapa. O vice foi ofertado ao PSDB, que deve indicar o ex-prefeito César Maia. No entanto, é por isso que na formatação da coligação costurada por Marcelo Freixo e a direção do PSB, cabe então ao PT Fluminense apenas apoiá-lo. Então a gente vai saber mais outras informações sobre essa aliança, esse apoio ou não do PT a Freixo no Rio de Janeiro no decorrer da semana e também na próxima semana basta você acompanhar no nosso portal Brasil247.com. E já que estamos falando de política e no Rio de Janeiro, vamos falar sobre o cenário político no estado do Rio de Janeiro. Pesquisa IPEC, contratada pela Associação Rio Indústria, divulgada nesta quinta-feira, dia 21, mostra que Cláudio Castro do PL e Marcelo Freixo do PSB estão tecnicamente empatados na disputa pelo governo do Rio de Janeiro. Castro tem 19% das intenções de voto contra 13% de Freixo. Dentro da margem de erro, que é de três pontos, ambos estão empatados. A pesquisa também fez uma intenção de voto tirando do cenário o Crivella e o Cláudio Castro vai para 20% dos votos, das intenções de voto e Freixo vai para 14%. Também teve uma simulação de segundo turno entre Castro e Freixo. Castro aparece com 34% e Freixo ali coladinho com 33%. Votos brancos e nulos somam 24% e os indecisos são 9%. A pesquisa ouviu 1.008 eleitores no Rio de Janeiro presencialmente entre os dias 15 e 21 de julho. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo RJ 08610 barra 2022 e BR 00325 barra 2022. Outras informações sobre o cenário político do Rio de Janeiro e de todo o país você acompanha no nosso portal Brasil247.com. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhá-lo em suas redes sociais e também nos seus grupos de mensagens para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. E também, se puder, seja um membro da nossa comunidade para apoiar o jornalismo independente do Brasil 247, que trabalha sete dias por semana, 24 horas por dia, para levar o melhor conteúdo para você. Esse foi o Boletim 247, que volta a qualquer momento com outras informações. Obrigado.